Jesus, manso e humilde de coração, faça nosso coração semelhante ao vosso. Na igreja, cada membro tem uma tarefa específica e todos juntos concorrem para a unidade e o bem-estar de todo o organismo. Qual é a nossa colaboração para o desenvolvimento de toda a comunidade eclesial? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da Salvação Depois de ensinar a seus discípulos a necessidade de ler os sinais dos tempos, Jesus falou de dois fatos específicos. A morte dos galileus por ordem de Pilatos e o colapso da torre de Siloé resultando em morte. Jesus criticou interpretações tendenciosas de culpar as vítimas pelos eventos. A parábola da figueira estéreo chama atenção para os riscos das pessoas estéreis, apesar de todas as suas possibilidades de crescimento. Deus sempre espera que ovelhas perdidas retornem ao seu rebanho. As oportunidades são dadas. Elas não podem ser desperdiçadas. A mentalidade predominante na época via a vingança de Deus em qualquer desastre, para o bem, para as riquezas, para o mal e para o castigo. Jesus discordou disso. Duas tragédias incalculáveis, o massacre de Pilatos e o desabamento da torre que ceifou vidas. Mas as vítimas não são mais pecadoras do que os interlocutores de Jesus, pronto para julgar as vítimas. Todos precisam se converter. A parábola da figueira mostra que Jesus estava disposto a fertilizar e cuidar do fruto vindouro. Os interlocutores de Jesus aprenderam que todos precisam de uma transformação. E essa transformação tem a graça de Jesus, a figueira. Não basta ter folhas. É preciso dar frutos. Oremos. Nós te pedimos, Senhor, a graça da fé para as muitas comunidades às quais pertencemos, a fim de que saibamos transmitir todo o amor que recebemos de Ti a quem mais necessite. Jesus, manso e humilde de coração, faça nosso coração semelhante ao vosso. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Amém. Amém.